Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje são 100 manobras no caixote E é isso galera, eu tô aqui cedo na pista As 9 eu tenho que ir pra Go Roller e são 8 horas da manhã Então eu tenho uma horinha pra tentar fazer 100 manobras nesse caixotinho aqui, cara 100 manobras E eu vou tentar não apelar, tipo assim, sou nas duas bases O máximo que eu vou fazer, tipo, seria apelação, é algum topside nas duas bases Mas eu vou fazer algumas trocas nas duas bases e algumas manobras mais difíceis, digamos assim Demorou? Então vamos ver se eu vou conseguir 100 manobras em uma horinha Vou deixar aqui no card, ó, eu já fiz 100 manobras na mini ramp Então segue no vídeo, já deixa seu like que 100 manobras no caixote em uma horinha não é fácil Clئ de pedido por aqui, gente! Tchau, tá! Tchau, tá! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Doze Doze E cansa muito mais do que na mini ramp Cara Doze manobras E já se passou Três minutos e quarenta e sete segundos Doze manobras Sem vai ser cabreiro E a bateria da câmera tá na metade Agora que eu vi que na GoPro só tinha uma bateria Então vamos seguir Doze Ai tô na 25 Tava indo pra 26 Meu Deus Mano Eu acho que foi trinta manobras Mas eu acho que eu já fiz mais Tô perdendo a conta Trinta manobras E se passaram Dezoito minutos Trinta manobras Vamos seguir o baile Trinta manobras Trinta manobras Vamos lá. Cinquenta! Mano. Trinta e dois minutos, cinquenta manobras. Não sei mais o que fazer, tô morrendo, mano. Cinquenta e uma manobras. Acho que eu vou dar uma pelada entrando umas de mistro. Então, pra chegar perto lá, faltando trinta, pra tentar umas mais diferentes. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Sessenta e cinco manobras. E se passaram trinta e oito minutos. Eu acho que vou passar um pouco. Com certeza, em uma hora eu não vou conseguir fazer, cara. O caixote exige demais. Sessenta e cinco manobras. Eu acho que eu já fiz mais. Eu não vou cortar. Talvez aí na contagem vocês já vão ver que eu já passei de sessenta e cinco. Mas na minha cabeça é sessenta e cinco. Fiquei confuso. Vamos seguir. Setenta manobras, mano. Nem sei como eu cheguei até aqui, velho. Você é louco. Setenta. Na número... Na número setenta e dois você vê que o Zyro Spellipfish já não tem força. Mas vamos no Zyro Spellipfish. Setenta e cinco manobras. Falta vinte e cinco. E já foram quarenta e três minutos. Setenta e cinco. Falta vinte e cinco, cara. Vamos. Sweat pra back savana. Foi mais ou menos, mas sofrido valeu. Setenta e seis. Salve, galera. Eu aqui invadindo de novo. Oitenta manobras. Essa hora da manhã. Com o frio que tá aqui em São José. O cara querer fazer em uma hora sem trick, tem que ter gás, cara. O cara profissional, quase o disco mais iniciante do Brasil aí. Sem dúvida. O cara tá cheio de pique. Segue que falta vinte. Ah, que droga. Oitenta e três manobras. Cansado com as de Trutu APS de prima. Vamos seguir. Oitenta e três manobras. A Trutu APS vai ser oitenta e quatro. Noventa. Mano, noventa manobras. Eu tô indo só calma, porque o corpo já era. Falta oito minutos. Deixa eu ver. Quatro. Falta seis minutos pra dez manobras. Eu vou apelar. Vou fazer umas básicas. porque realmente não é nem a questão de ter um monte de manobra. Saber mais de cem. Saber você faz infinita. Você vai criando umas, troca outra. O negócio é o físico. Em uma hora de manhã é complicado. Dez manobras, cara. Dez manobras. Vamos que vamos. Falta sete, cara. Eu tenho quatro minutos. Galera. Eu tenho um minuto. E falta duas manobras. No final eu apelei. Eu tô arrebentado, velho. Eu acho que eu vou ficar uns dois dias sem andar de patins. Vou finalizar aqui. Não sei o que eu vou fazer, mas vou fazer mais duas. Falta duas. Duas. Ó. Pra você que seguiu comigo aqui até o fim de cara. Eu mereço no mínimo esse likezinho aí, né, velho. No mínimo, no mínimo. Duas manobras. Vamos lá. Uma. Falta uma. Finalizei com um sopa do Top S e Top Sopa do Oeste que é o mesmo. E é isso, galera. O cara é muito zica, galera. Tem que ter fôlego, hein. Nossa, morreu. Animal. E é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta. Compartilha pros amigos essas loucuras. Beleza? E, meu, muita gente tá perguntando do meu patins novo, o Shift. Eu vou tá fazendo um vídeo dos... O nome do vídeo é Os Meus Patins. Que eu só tenho dois. O Shift e o Fila NRK. Mas eu vou apresentar os meus patins dentro da Go Roller. Dentro da loja. E aí, lá dentro da loja, eu vou apresentar pra vocês outras modalidades. Vai tá eu, o Alisson, o Toco. Pra explicar pra vocês bastante coisa sobre patins. E o Shift, eu vou falar dele nesse vídeo. Beleza? E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho